Boa tarde, meus homens, minhas jovens, meu povo de Deus, aqui quem fala é Frederico Oliveira de Vasconcelos. Frederico Oliveira de Vasconcelos, estou aqui no Express Guide, primo, quem quiser Guide, Telefone para Guide, 3761-07-59, 3761-07-59, 999-88-2189, 999-88-2189, 999-88-21-89, 999-88-21-25, 999-25-89-25, 999-25-89-25. Expresso gás Melhor gás aqui Brasil gás, econômico Pode comprar Eu quero falar sobre o Salmo 91 É muito importante Não esqueça, é muito forte o Salmo Mil caia de um acelado, dez mil a sua direita Mas tu não serás atisido Mil caia de um acelado, dez mil a sua direita Mas tu não serás atisido É isso Meu povo de Deus Estamos aqui para agradecer É muito importante para nós E também quero mandar um abraço Para a família Oliveira Vasconcelos A minha família E por todo o Brasil Muitas bênçãos, paz, saúde E também quero agradecer Estar aqui E rezar o Pai Nosso Que é muito importante para nós E o Pai Nosso A gente tem que rezar O Pai Nosso que é muito importante O Pai Nosso que está aí no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como o céu O Pai Nosso Cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aquele Que nos tem fedido E não deixeis cair de tentação Ele vai no mal Amém Muito importante Para nós E mandar um abraço No Youtube Para o pessoal Se inscrevam lá pessoal Para O pessoal do Youtube Josiana Tem mais Cláudia Gozelha Cláudia Gozelha Tem receita Tem sorteio Cláudia Gozelha Feliz ano novo O pessoal todo do Youtube Muita paz Saúde Para nós todos E desejar Aqui uma oração Muito forte Para nós E diz assim Rezar Tudo que se encontra Nas nossas casas O que entra O que ela sai Que Jesus Das santas sagas Proteja nós Que nenhum Desgraça Aproxime vós E que a gota Do sangue De Jesus Proteja nós Na saúde Na paz Proteja nós todos E nosso Brasil Quem for contaminado Será Curado Com a gota Do sangue De Jesus Em nome de Jesus O Senhor É nosso pastor Nada nos faltará Muito importante Para nós todos Em nome do Pai Filho Espírito Santo Amém E rezar Uma Ave Maria Que é muito importante Para nós Ave Maria Ceia de graça Sabe convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres Bendita o fruto Vota o seu ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora por nós Pecadores Agora Na hora Nossa morte Amém Texto na mão Inimigo no são Texto na mão Inimigo no são Deus abençoe Nós Obrigado Está aqui Novamente Expresso gás Melhor gás É aqui Deus abençoe Nós Deus abençoe Expresso gás